É, será que Jesus é a sua primeira opção? Será que Jesus é a única opção na sua vida? Fala aí, me diz, não tente se explicar, não tente não, Jesus está te olhando, hein? Será que Jesus é a sua primeira e única opção? Será, me diz, não tente se explicar, não, não tente não, não Você fala do mundão que todos não presta, que todos estão perdidos Você fala do seu pastor, fala dos amigos e cria inimigos É, mete o pau no jogral, no coral, no cantor da sua igreja É, isso é mal, é mal, muito mal, isso é mal, se liga que é mal É coisa do mal, mas se passar do seu lado um camaro rebaixado Você fica louco, desesperado e fala que está, que está tudo errado Que aquele carro deveria ser do povo de Deus? Como é que é? Não, aí não Não, aí não Tu está brincando, tu está desesperado Tu está vacilando, vacilando Xinga, xinga mesmo Ofende, ofende a Deus, entristece a Deus e fala Porque dentro daquele carro não poderia ser eu? Não tô entendendo No fundo, no fundo, é um crente frustrado Que quer mudar só pra ganhar Grana e provar pros amigos Pra sua família que venceu, que lutou Vish, vish, causada Com essa ideia, tu está vacilando Tá viajando na estrada Na estrada errada Deus está de olho, se ligou Deus está observando Quem traiu, quem mentiu Quem falou, quem adulterou Quem matou, quem mandou roubar Ou então, quem roubou Isso mesmo, quem roubou Será que Jesus é mesmo a sua primeira opção? Será? Não acredito não Não acredito não Será que Jesus é a sua primeira opção? Tá de olho no pastor Quanto ele ganha Tá de olho na irmã Do corpo bonito Tá de olho no carro do amigo Eu tô ligado No carro do amigo Nem parece que é homem de Deus Parece, mas que corre O lado, do lado do inimigo É, é um ateu No fundo é um ateu É assim mesmo Dentro, dentro Dentro da nossa igreja Tem fulano Que fala em línguas É, repete o tempo todo A mesma coisa Não sabe falar nada A não ser alabachulhas E mais nada Cai fora, traidor 7-1 Tu tá enganando Decorou Apenas 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 Uma palavra É, fica de olho Nos crentes Que estão de verdade Dentro da igreja Cheio de unção Espera Deus agir Dentro dos irmãos Pra copiar Pra plagiar E depois já era Se faz De crente santo E faz aquilo Que tu mais sabe fazer É enganar É enganar Somente isso Enganar Será mesmo Que você Tem Jesus Como a sua E única Primeira opção Será? Será Que você Tem Jesus Como a sua Única Primeira Opção